Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na minha cozinha e que eu vou gravar pra vocês uma receitinha de pão de queijo. Geralmente aqui em casa a gente faz pão de queijo umas duas vezes no mês, porque a gente é mineira, a gente gosta bastante de pão de queijo. E também porque eu tô grávida e dou vontade de comer hoje. Então eu vou fazer a receitinha aqui e se você quiser acompanhar, é só continuar assistindo o vídeo. E já deixa o seu like se você gostar de vídeo desse tipo pra eu saber, tá bom? Eu já coloquei a batata dentro do bowl. Essa batata eu cozinhei ela inteira com casca. Só lavei ela bem lavadinha e coloquei na panela pra cozinhar com água. Deixei eu acho que uma meia hora, porque aí na hora que eu finquei o garfo eu vi se ela já tava no ponto bem macinha já pra amassar. Então agora eu vou colocar o polvilho e eu uso esse da Mafil. E as quantidades eu vou deixar no bloco de informações certinho pra vocês. Quantidade certa. Eu uso esse copo de medida, o meu já tá bem descascado, mas é um copo de medida. Nesse sinalzinho aqui é o 1, que eu já tô acostumada com esse copo. Então eu vou colocar um copo de leite. Um copo de óleo. O meu óleo, esse que é de geração, mas você pode usar o que você tiver acostumada a usar. Tem que colocar agora os 3 ovos. Então acrescentei os ovos. Agora eu vou acrescentar água. Acrescentar já um pouco de água, mas não vou colocar tudo. Eu vou ver a consistência da minha massa pra saber. E agora eu vou colocar sal. O sal é a gosto. Eu gosto de queijo um pouquinho mais salgadinho. Então eu coloco quase uma colher de sopa. E agora é amassar. Você não pode ter medo de colocar a mão aqui e amassar. Eu precisei colocar toda a água. Bom pessoal. Depois que a massa ficou dessa forma, ela pode até ficar um pouco molinha. Que não tem problema, porque você vai colocar o queijo e ela ainda vai crescer. E o queijo você pode usar o parmesão também. Eu tô usando o mussarela. Esse daqui eu tô usando o canastra. Então eu vou colocar esse queijo. E também esse é o gosto. A quantidade que eu já... E agora eu vou misturar esse queijo na massa. Depois pessoal, que a gente já amassou a massa e já misturou o queijo, a gente vai enrolar. Passa um pouquinho de óleo na mão, coisa bem pouquinho mesmo. Só pra não grudar. E eu vou fazer as bolinhas. E aí você coloca na assadeira. O tamanho do pão de queijo é você que sabe. Se você quiser fazer mini, você pode. E é super simples de enrolar. Esperar assar. Demora em média mais ou menos uma meia hora. Geralmente a primeira forma demora mais. Se você for assar mais de uma forma. Geralmente a primeira é a que demora mais. Porque o forno ainda não tá tão quente, né? Mas conforme você vai assando, ela vai sendo mais rápida. Pode congelar se você quiser. E depois é só a gente fazer um cafezinho. Mega susto. Pessoal, então tá aqui. Acabei de tirar do forno. O meu forno, ele tá com um probleminha. E acabou assando mais esses do cantinho aqui. Mas eu não me importo. Porque meu esposo gosta de pão de queijo mais moreninho. Então gente, o pãozinho de queijo vai ficar assim. Eu acabei de tirar do forno. Ficou uma meia hora mesmo no forno. Vai depender do forno de cada um, né? Mas aqui em casa ficou meia hora. Então ele não fica bem redondinho. Mas fica delicioso, viu gente? Então gente, esse é o resultado. O pãozinho de queijo ficou pronto. Agora eu vou fazer um café, né? E se vocês fizerem na casa de vocês. Me contem aqui nos comentários o que acharam, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas me contem aqui. E também se der alguma coisa errada, me conta. Porque às vezes eu posso ajudar. Pra melhorar. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.